Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês Ainda tô meio fanhoso, ainda não sei porquê, vamos tomar quase 100% dessa semana Ainda tô fanhoso assim, mas tô me hidratando, tomando remédio Vou ficar bonzinho rápido, né? Mas, trocando de assunto, caso tá aparecendo aqui Do nada, né? Domingo, né? Domingo aqui, né? Um domingo aqui É pra gente, foi um domingo calmo, né? Que a gente passou mais o dia todo em casa Amanhã, tarde, de manhã a gente pode dizer que não saiu de casa, né? A gente foi lá na casa Na dona Madalena, fomos lá, né? A gente resolveu a pendência, né? Cada ano tinha que ir lá, né? A gente foi lá e resolveu A gente ficou um pouquinho por lá, conversou e vinham pra casa Passamos, aí o dia quase todo em casa, né? A gente foi lá, almoçou um pouquinho, conversou, né? Dialogou, resolveu as coisas lá e vinham, né? Aí chegou a tarde, eu tirei meu velho sono da tarde Fazia um bom tempo, eu tinha tirado um soninho da tarde Que eu amaroço, tirou o domingo só pra dormir Toda semana, semana, saiu, falei, não quer saber, hoje vamos ficar um dia Ela é só em casa, mas como não consigo ficar em casa direto, né? Aí agora a noite a gente tá indo pra missa, né? A gente não foi de manhã, né? A gente tá indo agora pra missa Que aqui tá nos festejos do Sagrado Coração, né, Daniela? Isso Tá nos festejos do Sagrado Coração, né? Aí tá, começou agora, aí a gente deixou pra ir agora a noite, né? Pra missa, né? A gente vai lá, vai registrar um pouquinho pra vocês, né? E hoje vamos ver o que a gente mostra mais um pouco pra vocês hoje E sem enrolação, bora pra lá para o vídeo Mas só eu te falo, ó, já tô como sempre, né? Você sabe, né? Eu arrumado e a Daniela tá por aqui aí Nós vamos virar, ela tá se arrumando Sempre atrasado, mano E já é sete horas E bora lá para o vídeo Glória Glória a Deus nas alturas Glória E a nós a sua paz Glória Glória a Deus nas alturas Glória E a nós a sua paz Senhor Deus, rei dos céus Deus, Pai, onipotente Nos louvamos, bem dizemos Adoramos Do olhar, porque Jesus viu Mateus Ele viu um homem chamado Mateus Estava, obviamente, no seu trabalho, né? Coletoria de impostos E se a gente também começar a perceber A partir da ótica de Mateus Este olhar Este ver Seguido de um convite Nós também vamos compreender Que Jesus olhou Para cada um de nós E nos chamou para segui-lo E ele não fez isso somente uma vez Jesus continua a passar por nossa vida Chamando-nos Como chamou Mateus Ele chama o José A Maria O Antônio O Vicente A Rana Chama cada um de nós Pelo nosso nome E diz Segue-me Independente Do modo Como nós somos Daquilo que nós fazemos Porque Jesus Termina o Evangelho Dizendo que não veio Para chamar os justos Mas os pecadores Irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Veja nossa disposição em você E acolhi nossa oferenda Para que este sacrifício Seja agradável E nos faça crescer na caridade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Vosso Filho E pelo mistério De sua Páscoa Realizou uma obra admirável Por Ele Vós nos chamastes As trevas A vossa luz incomparável Fazendo-nos passar Do pecado e da morte A glória de sermos O vosso povo Sacerdócio Régio E nação Santa Para anunciar Por todo mundo As vossas maravilhas Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão dos anjos E dos santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Rosana no alvo céu Ih, gente, é assim, ó Já chegamos em casa E já estamos saindo de novo, né? Pegar frio de novo Procurar algum lugar Para lanchar, gente Domingou, né? Já que passemos o dia todo Em casa Vamos ver algum lugar Para lanchar A Denise toda empacotada Por causa do frio, olha Do marco, eu queria passar de novo No frio, tá chegando Depois do inverno Né? Ele diz uma coisa E por que que tu tá todo empacotado Assim, a noite Não faz diferença a cor de roupa, não? Mas só agora Pra trazer outros Os outros Os outros eram mais melhores Ih, gente, olha isso aí Tá todo camuflado Olha, ali no escuro Dá mal pra ver Só se destaca Teu rosto e tua mão É calabresa Aí, gente, olha Tamo aqui na escolha Da pizza, né? Que é pra gente Merendar Isso aqui já serve de janto, né? Que a gente come isso aqui E a gente chega em casa Não aguenta mais nada Então, no outro dia Já escolheu? Já Pode ir E, gente Não é que o frio Espantou pra dentro, né? Ah, mas tá frio demais lá fora Porque abaixa o frio Que eu peguei ontem É, gente Acabemos entrando aqui pra dentro, né? Porque lá fora Tá muito frio Aí, tamo aqui, ó Esperando a pizza chegar Ih, olha, Denise E acaba Eu falando que Tá todo trem Não, acaba Eu tô combinando Tigo também, olha Mas a diferença É que eu tô com short de jato, né? Jato é preta Da cabeça aos pés Não, a cabeça aos pés não Não, porque aos pés, né? É, só que aos pés Tá com a chinela azul E eu tô me encontrando Com a máscara azul também É, mais o resto A pizza já chegou Olha, já estamos aqui Comando bem Olha só, gente Que delícia Já assisti no programa Hoje o jogo não dá pra onde Eu gosto Tudo O é delícia, gente Que é viciado somente Nessa pizza aqui A gente tá lá dentro Uma rede Gente, tá aqui, ó Tá vendo mais simão Olha só Quatro Agora, por favor A gente tá com o papel dele De cebola Não somos chegando Cebola, não Olha só A gente toda vez que a gente A gente tá com o papel Porque dizem que cebola é bom pra grife Gente, ó Toda vez que a gente Vai comer pizza Vai dançar A gente vai dar A cebola Apreciar uma vista Pessoal, estamos aqui Mais um vídeo Pra vocês Isso foi um pouquinho Da nossa noite De domingo Espero que vocês tenham gostado A gente não saiu Na parte do dia Do dia Aí saiu um pouquinho A noite agora Com o pai da grexa Aí cheguei Vamos lanchar Um pouquinho E agora Vamos descansar Isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um ótimo domingo Uma ótima semana Para todos Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo